Pega essa dica aqui de mudança de faixa em rodovia, continua acelerando ali, isso, continua acelerando Como é que tá esse retrovisor teu esquerdo aí? Tem carro aí nessa faixa? Tem um lá atrás, gente Bota a setinha pra esquerda então, olha pro lado, e ó, nesse ritmo aqui, olha que a gente tá virando de volante Quase nada, mantém assim, ó Dá, pô, tira a seta e mantém A faixa do meio ela é melhor, porque se por acaso acontecer alguma coisa, você tem duas possibilidades de saída Andando, acelera, isso A da direita pra menor velocidade, pra veículos pesados também, a da esquerda pra quem vai correr mais Nós, como estamos indo em frente, a do meio obviamente ela se torna melhor, mas conveniente, mantém aqui O farol tá ligado, porque a rodovia também, né, tem que tá ligado, inclusive Ahn, e é isso, basicamente é manter a aceleração da velocidade deles A máxima aqui pra veículos leve é 90 Você tá quanto ali? 70 70? Tá ótimo A mão no volante tá certinho, posicionamento também Vamos Sempre observa o que eles tão fazendo lá na frente, tá vendo? Mas mantém aqui, ó A do canto, como é que é prejudicada? Acelera, vamos Isso Agora, minha filha, é daí até São Paulo, praticamente sem mudar mais nada É só ficar Gostou do conteúdo? Então eu convido você a seguir também a gente nas outras redes sociais com conteúdo mais denso Melhor, mais aprimorado Aqui, ó, lá no Facebook, no YouTube e também, obviamente, no Instagram Seja bem-vindo ao meu canal Doutor Volante Autoscola Online Eu não vou sossegar enquanto você não aprovar ou enquanto você não perder o medo de dirigir Tamo junto e encontro vocês lá E aí E aí E aí E aí E aí